Me acompanha. Então eu estou recebendo o Bernardo Assad, que era um gamer e hoje é um grande empreendedor de games no Brasil, não é isso, Bernardo? Isso, isso mesmo. Eu comecei jogando e hoje eu trabalho com isso, né? É legal porque você começa jogando e você não vê que existe uma possibilidade de você trabalhar com isso, né? E a partir do momento em que eu percebi que tinha, você só tipo muda mais de sete ali e fala, cara, agora é meu trabalho e não é mais jogo, né? E aí tudo começa a acontecer. É, e trabalha com o que você gosta, né? Porque afinal de contas você começou porque você gostava e depois você viu uma oportunidade ali de ser seu trabalho, ser seu ganha-pão, né? Sim, sim. É, porque como eu vim lá do comecinho e eu acompanhei o início do esporte, você começa a acompanhar e consegue entender tudo que está sendo bom e o que não está, né? E aí quando vem a oportunidade de trabalhar com isso, você quer fazer da forma que quando você estava lá jogando, você entende, né? Então, putz, isso aqui eu quero para esse caminho porque eu sei que assim deu errado, né? Você sabe o que o pessoal quer, né? Sim, sim. Porque eu faço parte do... E até hoje, né? Então, geralmente quando eu faço alguma coisa, um campeonato, o que eu vou fazer é muito mais para mim do que para o outro. Porque eu sei que eu sou o consumidor final. Então, para mim, acaba sendo um pouco mais fácil. É porque eu sei exatamente o que eu quero, que tem muito a ver com o que o público quer, quem está assistindo. E aí, em algum momento, você virou a chave, né? De um gamer para falar, não, isso aqui eu posso viver disso, eu posso fazer meu negócio, né? Criou, começou a criar sua empresa, os primeiros campeonatos. Como é que foi isso, Bernardo? É, eu comecei muito novinho, né? E aí eu sempre gostei de jogar, né? Você começa... Toda etapa do gamer é, você começa a jogar, você joga um FIFA, joga alguma coisa ali, você vai crescendo, evoluindo, né? Antes não era FIFA, era Pro Evolution Soccer, né? Aí depois você começa a, tipo, ver os jogos online. Aí vem os jogos online, você começa a jogar com outras pessoas, depois você cria grupos, né? E aí você cria os famosos clãs ou, tipo, grupos de pessoas que vão jogando junto. E aí você começa a querer ter um passo a mais. Cara, eu já tenho o meu grupo de amigos aqui, a gente está jogando, a gente começa a jogar contra outros e quer ganhar dos caras. E aí você começa assim, né? Eu comecei assim e por muito tempo eu fiz isso. E aí no meu começo, por exemplo, quando eu volto para pensar, sabe, com 13 anos eu montei meu primeiro time, né? Só que eu não sabia que isso dava dinheiro ou, tipo, dava certo, faz sentido ter. Eu só montei com meus amigos e fui evoluindo. E aí eu aprendi a administrar, porque depois de um tempo eu passei, cara, eu não vou mais jogar, vou só administrar aqui, porque a galera briga, enfim. Começa a acontecer um monte de coisa e você começa a administrar ali. E aí você começa, tipo, a ir para outras áreas. Eles não têm uma identidade visual. O que eu vou fazer? Pô, eu tenho que aprender aqui a mexer com Photoshop para criar uma identidade visual para o meu time. Aí você começa a mexer em rede social e aprende também. E ali no começo eu fui aprendendo, né? Só que, como era tudo muito novo e eu não sou de São Paulo, né? Eu sou, tipo, do interior do Espírito Santo. Depois de um tempo, quando eu fiz meus 17, falei, cara, parei. Faculdade agora, né? E é isso. Vou seguir o caminho normal das pessoas que as pessoas geralmente seguem, né? Eu comecei a fazer faculdade, né? Só que no meio ali eu já sentia que não era algo que eu gostava tanto. E meu refúgio era sempre, tipo, voltar ali para um Discord com meus amigos para jogar, né? E eu continuei fazendo isso. E aí a grande virada foi quando... Porque antes, assim, game no Brasil era jogar no computador com as pessoas. A grande virada foi quando veio os jogos mobile, né? E assim que chegou, que eu dei uma olhada naquilo, eu falei, é aí que eu vou entrar. É aqui que eu quero entrar. É aqui que despertou a questão do empreendedor. Sim, porque eu vi que era, assim, que era algo novo, mas para mim faz total sentido para o Brasil, para o brasileiro, né? Porque, infelizmente, o brasileiro não tem condição financeira de ter um computador. E pensar, tipo, só na parte computador ali, para quem está no Brasil, não vai virar. Você precisa de pensar na grande massa, né? E aí quando veio os jogos para celular, que são os jogos mobile, eu falei, cara, esse é para o brasileiro. Esse é o Brasil de verdade, né? Porque o cara ter um celular é muito mais fácil do que ter um computador. Hoje, um computador para você jogar um jogo está a 10 mil reais, 15 mil reais. No Brasil não tem condição. Não é para todo mundo, né? É, não é para todo mundo. E um celular, principalmente no meu nicho, que é o Free Fire, Cara, você compra um celular de mil e quinhentos reais, mil reais, tem celular de oitocentos reais que roda Free Fire. Então, ali que eu acho que o game chegou para todo mundo, no Brasil, pelo menos. E depois o Free Fire é que, tipo, se espalhou realmente. Porque antes era, cara, era um público muito pequeno. E aí você teve a ideia de criar a empresa, de fazer os primeiros campeonatos, é isso, né? Sim, é. Eu comecei no Free Fire, antes do Free Fire eu comecei com os jogos mobile, né? Então, tinha alguns jogos que eu já jogava, né? Eu comecei jogando. E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás dos times que existiam na época. Eu falei, olha, isso aqui é legal, tem uma oportunidade legal, não é só computador, existe jogo mobile agora, né? E eu fui atrás deles, LinkedIn, mandando mensagem ali para todo mundo, para todos os líderes ali. E despertou o interesse de um deles, né? Aí eu fui conversar com ele, fiz uma entrevista e entrei. Como manager mobile, né? Eu ia ativar para aquela organização o lado mobile. Foi a primeira organização do Brasil para olhar para os jogos de celular. Entendi. E aí eu comecei a fazer isso. Eu entrei em um primeiro jogo, que era o PUBG Mobile. Depois eu entrei no Free Fire, que já estava um jogo gigantesco, assim. E aí eu conheci os meus sócios hoje. As primeiras pessoas que eu conheci dentro do jogo foram os meus dois sócios, né? Porque sempre quando eu ia entrar em um jogo, a primeira coisa que eu fazia era falar com a publisher, que é o dono do jogo, né? E aí quem estava à frente da publisher naquela época era o meu sócio hoje, que é o Samuel. Aí você juntou todo mundo. Aí eu falei com ele. Quando eu falei com ele, ele me falou, cara, eu não consigo te ajudar muito porque você é um time, mas eu vou te passar o contato do meu braço direito. E ele me passou o contato do meu outro sócio, que é o Marcelo. E aí eu conversei com o Marcelo, eu vi que ele entendia tudo do jogo e eu falei, tá, eu entendo da parte de conseguir fazer um ecossistema aqui e você entende do jogo. A gente vai juntar e a gente vai fazer um campeonato, né? E é assim que a gente começou, eu e o Marcelo, né? E aí depois de um tempo o Samuel olhou para aquilo, achou interessante também. Ele saiu da desenvolvedora e entrou como sócio. E hoje são três sócios, né? Sou eu, o Marcelo e o Samuel. E aí você organiza os campeonatos, né? Que, enfim, já são conhecidos, são milhões e milhões aí de seguidores que acompanham. E também você desenvolveu, enfim, uma produção por trás disso, desenvolvedor. Você já era muito emprego hoje, não é isso? Sim. Eu comecei desenvolvendo o campeonato, então assim, tudo muito simples. Eram duas, três pessoas trabalhando ali. Conseguimos o nosso primeiro patrocinador ali antes do campeonato começar, né? Que apoiou, enfim, aí a gente conseguiu o primeiro patrocinador. Tinha duas, três pessoas trabalhando para a gente. Era um designer, um cara que fazia a transmissão para a gente, era isso. E eu e o meu sócio ali trabalhando junto. Depois disso, a gente foi evoluindo. Então, conseguimos mais patrocinadores. Aí eu ia crescendo. Chegou num momento em que a gente teve que vir para São Paulo, para o estúdio. Aí eu vim para São Paulo. Eu vinha um dia, voltava no outro. Teve um dia que eu vim, virava aqui só para ver como estava o estúdio, até que eu passei a morar aqui, né? Só que as coisas foram evoluindo e eu fui evoluindo junto ali, né? Então, a gente saiu daquele campeonatozinho pequenininho, foi crescendo, o estúdio foi crescendo. Hoje o estúdio tem mais de mil metros quadrados, né? E cada vez mais evoluindo. Então, a gente já chegou a... Hoje a gente, num campeonato rodando, chega a ter 80, 90 pessoas trabalhando ali para fazer ele acontecer, tirando os jogadores. Porque no Free Fire são 48 jogadores jogando. Então, tirando eles só de pessoas trabalhando ali. Você tem o dobro de pessoas trabalhando do que pessoas que estão jogando, né? Gerando emprego e rendo. E tem quantos campeonatos por ano, assim, que você tem na tua cabeça de Free Fire e outros? Olha, tem muita coisa. Porque, assim, como é um cenário aberto, todo mundo faz. A gente já chegou em um mês fazer 27 diárias de transmissão de campeonato em um único mês. É muita coisa, né? É muita coisa. É quase campeonato todo dia ali. E eu tenho falado, Bernardo, você que é capixab e veio para São Paulo, né? Morar aqui. Que aqui a gente tem algumas ideias que o governo já implantou, que são as fábricas de cultura, por exemplo, né? Que as fábricas de cultura a gente levou a cultura e a economia criativa para a periferia. São grandes estruturas. E agora nós estamos querendo simplificar para estruturas menores para levar em mais lugares. E lá você tem, enfim, o curso de programação. Você tem o curso de operador de drone. Você tem o curso da iluminação. Do cara que faz o som. Ou seja, você tem a profissionalização desse pessoal que trabalha por trás hoje da indústria de games. Sim. E no começo deve ter sido difícil talvez contratar mão de obra, treinar, né? Você sofreu um pouco com isso para organizar a empresa? Muito. E até hoje a gente sofre um pouco, né? A mão de obra dentro do mercado de games e esporte, ela acaba que... Não existem muitas pessoas qualificadas, né? O que a gente acaba fazendo muito num todo é traz uma galera e tenta ensinar dentro. Treina dentro da empresa. Mas assim, é muito difícil. No geral, por exemplo, quando a gente abre uma vaga ali, demora meses para ser preenchida, né? Porque ainda assim a galera não conseguiu entender o que precisa, quais são os cargos que você precisa ali dentro. E sempre tem um lado que você precisa de entender um pouco do game também, né? O cenário como um todo. Então, acaba que até hoje é um pouco complexo. Hoje é mais fácil, né? Em São Paulo tem muito. E esse pessoal que de alguma maneira trabalha com você, você percebe se eles saíram de UMETEC, que é uma escola técnica que São Paulo tem, ou de algum curso específico? Você lembra ali da origem deles? Não, não sei dizer se saiu, mas assim... Geralmente, hoje a gente tenta trazer pessoas mais qualificadas. No passado, a gente sempre tentava ajudar e treinar, mas hoje a gente tenta pegar... Já tenta pegar o profissional pronto, né? A gente precisa... Acaba que a gente precisa de pegar ele pronto. Não dá tempo mais de você ensinar essa galera, porque é tudo muito rápido. Então, hoje pode chegar para mim, porque eu tenho os meus torneios, né? Mas a gente também é uma produtora hoje, então a gente produz para fora, para outros. Então, é tudo muito rápido. Às vezes eu preciso de um cara para dois dias. Não dá tempo de ensinar. Só preciso dele ali para falar. E acho que aí entra o governo, né, Bernardo? De procurar ofertar esses cursos, enfim, que hoje os novos empregos e a nova realidade da economia impõem, para que o governo possa ofertar esses cursos, possa formar a mão de obra, para que empresas como a sua, enfim, desse mundo do games, tenha a oportunidade de já contratar o profissional pronto. Um dos projetos que eu tenho aqui em São Paulo tem uma história bonita para contar nas ETECs, que são as escolas técnicas. É você fazer o ensino médio técnico em São Paulo. E o nosso projeto é fazer com que todos os alunos do ensino médio de São Paulo que queiram fazer o técnico junto, possam fazer. Porque a partir daí eles vão sair, depois do terceiro ano, prontos e preparados com uma profissão. E aí entra todos os novos empregos, né? As novas habilidades que o mundo hoje exige. Se a gente tem hoje uma indústria de games, antigamente a gente não tinha. Sim. Se a gente tem todo um trabalho voltado ao audiovisual, enfim, que tem crescido, hoje você precisa de qualificação para essas pessoas, né? Não, e é muito importante, porque assim, eu arrisco a dizer que é difícil você ficar sem emprego dentro dessa área. É muito difícil, porque assim, faltam profissionais no todo, né? Dentro do gaming específico, você vai pegar um desenvolvedor. Cara, desenvolvedor é raríssimo, assim. E os salários são muito altos, porque você acha um cara bom ali e todo mundo quer, é muito difícil, né? Mas, game designer, enfim, trabalhar com social media ali, tem uma galera ali, uma gama de profissões, que são profissões novas hoje no mercado, não muito faladas, mas assim, a gente sempre tem aquela mística de achar que, pô, é lá, vai, pratica e tá tudo bem. Não, tem o estudo, né? Tem, tem o estudo, tem a formação por trás disso tudo, né? A estruturação da formação. Sim, é muito importante. Hoje, pra gente, assim, a formação é muito importante e ter escolas técnicas, assim, são essenciais pra isso, né? Você acha que o governo pode atuar na formação de mão de obra, qualificada, né? Pra esse novo momento do emprego e pra que mais? Você vê que o governo poderia ser útil nessa área? Eu acho que um gatilho é sempre importante. Porque, assim, o que eu falo é que o gamer, ele nasce gamer e aí ele vai pra áreas dentro do game ali, porque ele tem a paixão do game. Então, assim, aquela pessoa que você vê hoje como social media, ela provavelmente gostava de acompanhar e ela virou isso com o tempo. Ela gostava de jogar e tal. Então, o que eu sempre falo, pra você atrair mais pessoas pra esse mercado, traz gatilhos pra ela. Então, assim, às vezes é uma escola técnica, mas que também tem a parte do competitivo. Então, tem os jogos ali dentro. Você traz essa galera e depois fala, cara, você gosta desse jogo aqui? Você já pensou que não dá pra trabalhar só como um jogador? Você pode trabalhar ali dentro dessa área? Então, gatilhos pra isso são muito importantes. Porque não toda pessoa vai olhar e vai falar, tá, mas eu quero ser advogado, quero ser juiz, enfim. Tem várias coisas. Mas acho que a tua história, né, Bernardo, ela fala muito alto pra todo mundo. Você jamais imaginava que você ia viver disso. No começo era, enfim, um lazer, uma distração, você gostava de jogar, era um gamer. E depois você foi pra faculdade, percebeu no meio da faculdade, enfim, que não era aquilo que você queria e viu uma oportunidade de um emprego, de um empreendedorismo, de uma empresa séria que gera renda, que custeia a sua vida e um caminho profissional pra você. Então, acho que o teu exemplo, ele sendo falado pra outros, vai estimular muita gente, não só a gostar de gamer, mas pra ver no mercado de games uma oportunidade de profissão. Não, isso é muito importante, porque quando eu falo de gatilhos pra essas pessoas, é que assim, no geral, você ser um jogador profissional é muito difícil. É importante deixar claro pras pessoas que, assim como no futebol, é tão difícil quanto, 71% da população hoje joga, né? Não necessariamente todos jogam competitivamente, mas se você pegar uma parte disso aí que joga competitivamente, você sabe que é muito difícil você virar um jogador profissional. Mas ali dentro tem muita coisa... Tem tantas outras oportunidades, né? Exato, que aí são gatilhos importantes pra você tá. Quando eu percebi isso, é que eu comecei a evoluir dentro do cenário, né? E eu acho que isso é muito importante pras pessoas entenderem também, né? A maior dificuldade, e que eu sempre tive, é com família. Então, você tá ali jogando, e aí sua mãe olha praquilo e fala Cara, mas você vai ficar jogando? Você não vai estudar? O que você vai fazer da sua vida? E o que ela te fala hoje? Ela tem orgulho. Hoje ela me mandou mensagem, né? É, tá vendo? É, ela me mandou mensagem hoje, porque eu vim aqui, né? Então ela tem muito orgulho hoje, mas eu acho que toda etapa, pra todo mundo no começo, é muito difícil. Porque ainda tem seus preconceitos, né? Sobre jogo, ah, você tá jogando, por que você tá jogando? O que mais? Você não deveria estar fazendo outra coisa? Assim, o jogo, o game hoje, principalmente parte competitiva, me ensinou muita coisa. O cargo que eu tô hoje dentro da empresa me ensinou muito, então me ensinou a gerir pessoas. Eu aprendi a lidar com pessoas, como lidar com pessoas, como gerenciar pessoas, como passar um feedback. Porque no jogo, é isso, você tá no seu time. Morreu todo mundo. Como que você pode falar pra eles de uma forma sadia, porque tá todo mundo estressado ali, né? Naquele momento, todo mundo morreu. Como que você fala pra eles que... Os erros pra corrigir, pra no próximo... É, não ter uma estratégia diferente. Exato. Essa não deu certo, né? É isso aí mesmo. Do começo até, dos meus 13 anos, até os 17 ali, que eu ficava jogando e jogando, e aí quando eu passei a atuar profissionalmente, né? Lá pros meus 19 anos ali, que eu passei a atuar, eu comecei a perceber que eu tinha... Habilidades, né? Habilidades, e eu não conseguia entender por quê. Eu falo, cara, como que eu sei isso? E depois de muito tempo que eu fui olhar pra trás, eu falei, talvez eu sabia, porque desde novinho eu já jogava e já passava isso pra galera, né? É, não, interessante a tua história, Bernardo. E você acha também que faltou, assim, alguma coisa de financiamento, o governo poderia ajudar com capital de giro, abrir um negócio, pra estimular o empreendedorismo do lado do games? Acho que sim, porque hoje é muito difícil, né? É muito difícil você viver disso, não só pra gente que trabalha no meio, mas pra um atleta, assim, é tudo muito complexo, né? Hoje a principal fonte de renda é patrocínio, né? E a gente sabe que patrocínio não é fácil, né? Você patrocinar um time de esportes ou algo assim não é fácil. Então, assim, falta um pouco, é difícil pra quem tá atuando. Claro que os grandes, eles sempre têm uma boa renda, mas, assim, é o que você tem que pensar. A gente, por exemplo, tem quatro, cinco times de esportes que são gigantes e eles conseguem ter renda. Mas tem alguns que estão começando ali que é muito difícil. Talvez precisa de um estímulo aí de crédito, né? Sim. Pra que eles comecem a caminhar com as próprias pernas, possam ter sua renda, é natural. Crédito você vai ter que pagar uma hora. Então, é com responsabilidade, mas estimular através do crédito, né? Sim, porque hoje ainda, eu sempre falo que o esportes hoje, ele é o futebol dos anos cinquenta ali, né? Você chegava lá atrás, você via, tipo, muita coisa, muita gente torcendo e tal, mas não tinha o dinheiro ainda, né? E aqueles que conseguiram se sustentar naquela época, hoje, estão aí também. Uma boa analogia, futebol dos anos cinquenta, né? Era paixão, mas pouco dinheiro envolvido, né? Pouco profissionalismo, né? É, galera, hoje em dia eles não sabem muito. Assim, os grandes, sim, mas os times menores, eles não sabem como monetizar, né? Não sabem como monetizar o seu negócio. Então, de que formas eu posso ganhar dinheiro com isso, né? A gente, por exemplo, hoje a nossa principal fonte de renda não é patrocinador, né? A gente vê os nossos principais produtos, como a NFA, como um todo, como um case. Então, por exemplo, hoje eu tenho a NFA como referência de cenário de esportes. Todo mundo olha pra ela e fala, pô, quero fazer um campeonato igual. Que foi a liga que você criou. Que foi a liga que eu criei. E a parte dela é que eu tenho clientes na minha empresa, que é uma produtora. Então, eu faço campeonato pra fora. Eu já fiz campeonato pro Alok, já fiz campeonato pra Anitta, eu faço campeonato pra Publisher, que é a dona do jogo. Então, eu uso a minha empresa ali como uma porta de entrada pra outras empresas. E aí eu acabo dependendo de patrocínio, nem nada relacionado à minha empresa em si. Eu uso ela como um case pra novos negócios. Bernardo, eu falo muito isso, né? Você vê, hoje eu sou governador de São Paulo e muitas vezes o governo fica muito distante da realidade. O governo precisa estar próximo e sintonizado com o que tá acontecendo no dia a dia pra poder colaborar. Primeiro pra não atrapalhar, mas segundo pra colaborar, estimular, né? Toda essa economia criativa e a tua história é muito forte em relação a isso, né? De algo que você começou aí como criança, como adolescente, depois você despertou que isso ia ser a sua profissão. E hoje você tem aí muito sucesso. Então, que a gente consiga criar mais Bernardos no Brasil, viu? Pessoas que não só jogam, mas que fazem disso um grande negócio. E o governo precisa estar aqui pra estimular, qualificar a mão de obra, porque o emprego que isso gera por trás das câmeras, ou por trás do que a gente vê nos games, é muito grande. E que a gente consiga também, através de linhas de crédito, de profissionalização, de repente o governo começar a estimular esses campeonatos, porque daí surgem os grandes talentos, daí abre-se os olhos da periferia pra esse mundo, né? Pra esse negócio. É um pouco isso que a gente pretende fazer aqui em São Paulo. Não, e é legal, porque a gente que trabalha com isso, principalmente com o Free Fire, você vê umas histórias que são muito legais. Há um tempo atrás a gente trabalhou com um time, na parte do audiovisual, em que tinham três irmãos que eles jogavam num time, né? Eles vieram da periferia do Rio, jogavam num time. E aí a gente foi lá pra fazer uma captação, né? E quando a gente chegou, cara, tipo, todo mundo era o ídolo deles, sabe? E aí todas as crianças na esquina jogando o Free Fire, porque eles olhavam pra ele, que era de lá, eles três, que eram de lá, saíram de lá, alcançaram o sucesso, hoje têm dinheiro, conseguem, que é tipo, essas pessoas olham muito isso, né? Tipo, como eu tiro meus pais daqui, como a ascensão social... E ele acabou sendo uma inspiração pra comunidade. Pra comunidade lá, assim, é uma inspiração, né? E isso é legal de ver. E é o que eu falo, é trazer essa inspiração e mostrar que você pode fazer isso, mas a partir disso você pode ir pra outros mercados também. Porque você não pode levar aquela ilusão pra pessoa que, putz, eu vou ser um jogador profissional. Vou ser um jogador profissional ou eu posso entrar em outras áreas dentro do universo de games, né? Conhecendo. Porque, pra mim, o mais valioso pra você entrar dentro de um universo, por exemplo, da minha empresa como um todo, é se você conhece ou não esportes. Isso é muito importante pra mim. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Você faz a primeira avaliação ali. E aí depois tem, tipo, toda a qualificação profissional e tal, mas, assim, é porque é um mercado muito diferente, né? O jeito que a gente faz as coisas, é muito voltado pro audiovisual, o público em si, você vê ele na internet, mas não tem o público físico mesmo, né? Você não tá num estádio de futebol com um monte de torcida. É, que você tá vendo todo mundo, né? Tá todo mundo atrás da telinha. Exato. Então, tipo, a forma de se comunicar é diferente. Então, você vai ver um time de futebol, o patrocínio dele é colocar na camiseta, né? Dentro de esportes, a gente fala que é patrocínio, mas vem muito mídia envolvida. Então, você pega times com mídia gigante que você vai fazer mídia dentro das redes sociais dele. Então, você pega um time, por exemplo, a NFA, ela tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Então, as marcas que vêm pra gente, eles não querem só simplesmente patrocinar, eles querem um post meu no Instagram. Entendi. Eles querem um post, né? É, tem toda uma parte de mídia, né? E, Bernardo, que tipo de curso você acha que o governo tem que dar, seja nas ETECs, que é um ensino médio, seja nas faculdades de tecnologia, pra poder preparar a moçada aqui de São Paulo para a indústria de game? Design gráfico, muito importante. Design de games é muito importante. A gente fala também de programação. Programação é extremamente importante dentro desse cenário. Porque quando a gente fala de game, não todo a gente tá falando de tecnologia, né? Então, sempre... Essas três coisas são sempre muito essenciais pra você fazer qualquer coisa dentro desse mercado. A gente tá falando do mercado online, né? Então, qualquer coisa você precisa de ter uma identidade visual, qualquer coisa você precisa de ter programação. São três coisas extremamente importantes e que a gente sempre tá buscando. E você acha que tem alguma outra coisa que o estado de São Paulo tem que fazer, o governo de São Paulo? Pra gente, é muito importante, como produtor, a gente olha pra isso também, ter espaços, né? Pra que a gente consiga produzir, trazer mais jogos pra cá, pra dentro de São Paulo, pra conseguir fazer. Porque, querendo ou não, aqui é onde tá a maior audiência, né? E acaba que a gente tem que produzir em outros lugares, porque hoje em São Paulo a gente não tem nenhum lugar adequado. Você fazia esses grandes eventos de games aqui em São Paulo, né? Sim. Em espaços adequados que caiba muita gente, que todo mundo possa acompanhar. Sim. E eu acho que também é importante ter e ter talvez na periferia também. Acho muito importante. Principalmente... Um grande local assim, mas também vários outros locais onde isso possa estar acontecendo, né? Sim. Principalmente pensando em Free Fire, que é o nosso principal jogo, a periferia é muito importante, né? Então, ter lá é legal, né? E aí, como você tem vários times, você consegue, tipo, agradar um pouquinho cada um, que cada um tá numa região. Pode ser interessante. Você vê, nós temos aqui dicas do Bernardo de cursos concretos, né? De formação de mão de obra e também que a gente tem que ter um grande espaço em São Paulo e espaços menores espalhados na periferia. Isso. Bernardo, obrigado, viu? Obrigado. Muito bom aprender tudo isso com você. Obrigado, valeu. São Paulo Independente Pra Frente Obrigado, gente.